Olá pessoal, aqui é o biólogo Igor Maquieira, você está no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença. Pois bem, muitos já viram isso daqui, isso daqui, até perto aqui da minha casa tem, isso daí é um pé de maracujá. Ah professor, mas peraí, esse negócio enroladinho aí, parecendo uma mola, isso daí é um pé de maracujá? Na realidade, isso daí se chama gavinha, e que justamente, na definição botânica, eu vou até colocar aqui para vocês, com um resuminho do Raven, que é justamente a bíblia da biologia vegetal, uma trepadeira, né? E não possuem, elas não possuem, algumas plantas trepadeiras, elas não vão possuir esses calos volúveis, mas elas vão subir em suportes, agarrando-se em estruturas, tá? E elas vão se agarrando com isso aí, tá? Com as gavinhas, tá? Quando eu falo aqui, trepadeiras, né? Plantas trepadeiras que não possuem caules volúveis, no caso, um caule volúvel, tá? Um caule volúvel, seria um caule aéreo, mas não ereto. Aí sobe-se, enrolando-se em qualquer suporte, tá? É o caule das trepadeiras, como a Madre Silva, por exemplo. Aqui, no caso, plantas trepadeiras que não possuem caules volúveis, mas sobem em suportes, tá? Agarrando-se por meio dessas estruturas especiais, que são as gavinhas. Então, é o caso do maracujá, que tá aqui ao lado, é o caso das uvas também. Então, as gavinhas são caules modificadas, tá? E em alguns casos também são folhas modificadas, tá? Então, justamente, é isso daí, para passar a informação, tá? Pode falar também um pouco da ervilha, né? Da ervilha, justamente a planta em que a parte da folha é transformada em gavinhas e as estípulas, elas são bem amplas, tá? Aqui, no caso, não tá pegando a estípula, a pontinha da folha ali é uma estípula, tá? Ali no caso da ervilha. Mas, tá feito aí o registro, tá feita a curiosidade, né? E você sabia que isso daqui era uma gavinha? Se chamava gavinha, justamente ali, o maracujá. Lembrando que a flor de maracujá também é bem bonita, né? E muitos utilizam até como calmante, pra amelizar e etc, né? A passiflora. Mas, enfim. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Dá aquele like bacana aí. Quem puder realizar a colaboração no canal, o link já está na descrição. Se cuide durante a pandemia e se inscreva também lá no Alerta no Sudeste. Pra você ficar bem informado da previsão do tempo e das ocorrências, tá? Das ocorrências de frente fria, frente quente, el ninho, laninha. Todas as ocorrências aqui no país a respeito de tempo e clima. E se você gosta do assunto, ciência e meio ambiente, aqui também é o seu lugar. Conteúdo de qualidade, com a veracidade, respeitando a verdadeira metodologia científica, você só encontra aqui nos meus dois canais, Ciência e Meio Ambiente e no Alerta no Sudeste. Um forte abraço. Tamo junto. É isso aí. Tchau. Tchau.